Está quieto! Anda cá! Anda cá! Anda cá! Anda cá! Está quieto! Está aí! Vem! Anda cá! Anda cá! Anda cá! Não! Fuja! Anda cá! Calma! Calma! É pois! Anda aqui! Anda aqui! Hum... Hum... Baneta... Esta é a minha namorada Tati! Tati! Esta é a minha namorada Baneta! Perder! Perder! Já a conheci! És forte Tati! Estou forte? Sim! És forte! Não ligo! Não ligo! Tu é que? Queres andar na porrada? Toma! Se você pudéssemos andar! Queres! Queres! Andar na porrada? Quê? És forte para aguentar com o par de cornos! Que ele te vai andar! Lleva a porrada! Estou a dizer os nerds! Olha Tati! Nós não estamos muito felizes juntos! Ui! Muito! Sim! Pois! Estamos! Muito felizes! Ui! Ela parece muito animada! Tu não queres ter filhos comigo! Tu não queres ter um filho com uma crista! É o meu sonho. Uau, ela parece bem animada. E ainda não viu nada. Será quando vir. Com ciúmes agora? Estás chumenta? Estás chumenta agora? Olha, tenho aqui uma rima para ti. Uma rima para mim? Olha disso. Sim, tenho. Rima na beija, o nome já foste, ninguém se mete com a Vanessa. Não rimou, mas foi bonito. Queres uma? Manda. E vai ela? Olha lá, olha lá. A Pimba, a Vanessa, o Mambo já deitou. E agora a próxima, o Mambo, a Tati tombou. Oh meu amigo, tombou o Tati? Esquenta. Foi, foi. Mas o que é que estes estão aqui a fazer? Não sei. Anda, corre, corre, corre. Tchau, Chico. Só um chifra, o Mambo. Olha. Olha, não acredito, ele deixou-me aqui. Tchau, Chico. Tchau, Chico. Tchau, Vinci. Oh, olá. Tem muitas horas tuas. Já falava com ti há tanto tempo. Imagino. O que é que a gente está a fazer? Arranjei uma namorada. Não. Quem? Arranjei duas. Uma só? Duas. 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 Eu vou te contar sobre a minha vida agora que vem andando. Ah, que vida? Ah, que vida? A minha vida de relato das relações. Ah, ah. Então em quem eram as namoradas? Ah, tipo. Mas tipo... Tu entendes, né? Não estou ouvindo. Acho que é do carro. É, estás do carro. Tipo, né? Tipo, depois tanto tempo... Oh, tira as guardanhas. Depois tanto tempo, né? Sabes que... Cu, 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 cu... Né? Nunca te esquece. Né? Nun... Nunca te esquece. Olha, olha, olha. É, pois. Não esquece não. É, mete a briga noutro sítio. Olha. Já foste. Dá-lhe. Dá-lhe mamco. É a segunda vez que estou feliz hoje. Fogo. Ah, é o... Ah, se... Espera lá, eu não... Não posso andar um bocadinho sozinho, que a polícia vai logo atrás de mim. Que será? Sabe, sabe? Vale, isto é... Isto é... Isto é preço... o Manafá na defesa, e o... e os atacantes das duentas de vir, e do esporte, e o Benfica. Isto é o Manafá. Ah, ah, é verdade que é assim para ali. Vai para a outra estrada. Vai para a outra estrada. Aps, é, para a outra estrada. O meu amigo... Opa, o meu carro está perdendo muita drencha. Tá, tá. Até logo polícia. Dá-lhe o papo, dá-lhe o papo, dá-lhe o papo. Ainda que o carro ainda está a tempo de captar. Dá um camão de apanha. Dá um camão de apanha. Agora vou fazer aqui uma curva assim muito enganadora. Já está. Lá vem a polícia toda maluca. Desculpa, desculpa. Estava me entusiasmado muito. Viu-te a polícia ali a passar toda a velocidade. Olha lá, tu não falas para mim? Fala, eu estou a falar contigo. Por favor. Opa, eu acho que nunca te levei àquele sítio lindo que eu conheci. Põe não. Aonde? Há umas pedras para ver a lua grande. Não é para me tirar as pedras? Não, não, não. Quanto dia tens? Dez. Porquê? Oh, que curiosidade. Feito de mil. Dez mil? É dez. Três. 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 Dois. Dez. É de que terá uma arranha. Mãe eu não sei onde. Ai, Juju? Opa, que hora é de avarar a minha língua? Tens pistola para mim? Tenho uma pistola ainda. Mas eu não tenho. Uma vintage. Mas eu ainda tenho. Só tenho uma. A Hermínia deve ter. Podemos lhe pedir. A Hermínia está aí? Quando ela estiver ai, podemos pedir. Opa, mamãe. Não está a conseguir. Mas daqui a pouco. É o momento que eu tirei. Sofia. Ele não era mal para mim. É reléfico. Com licença. Oh, Sofia Torra. Tchau. Opa. Olha lá, nós não conseguimos. Oh, Sofia. Sim. Tu por acaso não tens ai uma mini drago que me emprestes? Ai. Eu não tenho nada. Eu literalmente não tenho nada. Não? Fui despedida? Fui despedida do meu emprego. Mas tu não tinha tanto carro, tanto dinheiro, tanta pistola. Pois sim. Pois, mas agora já não tenho nada. Fui despedida. Tu estás a mentir? Juro, mambo. Fui despedida. Tá, eu acredito. Fui despedida. Tá, tá bem. Tenho de falar com alguém que tenha. Já te ligo. Olha lá. Oh, Fanet. Vai contactando as pessoas que têm... Estela? Sim, sim. Eu vou tentando. Já foi. Ela não está ai. Não está quase ninguém aqui. Será que a Fanet tem? Esperai. Oxi. Diga. O que é que se passa? Oh, cidadão. Eu preciso mesmo de uma informação sua. Diga. Você por acaso não mora de uma pistola. Uma pistola? Não, uma mini draco. Ou uma ulti. Uma que? Sim, eu sou ilegal. Mambo ilegal. Mambo ilegal? Sim, sou eu. É que eu queria assaltar a joelharia. Sim, eu quero assaltar a joelharia. Só que não consigo colocar aquilo na parte com a pistola. Claro que não. Tens que levar uma chave. Ou um pé de cabra. Não é nada. Não é nada. Oh, eu tenho uma vintage agora. Oh, vintage nós temos também. Parei, parei só um bocadinho então. Parei, parei. Olha lá, mas é para comprar. Pagar as frações. Não sei se isso resulta. Ele vende os sapatos dele com autógrafo. Já, já. Não. Opa, não consigo. Olha, só se for as 400 do porço. Opa, o porço. Deixas-me encostar. Não. Deixas-me encostar daí 400. Parei, que eu vou tentar te ajudar. Estou nem tentando só emprestar-me que eu depois devolvo. É para partir aquilo, o guardo e depois devolvo. Uhum. Uhum. Isso. É, é. E depois és agarrado e o gajo fica sem ama. A gente paga. Se eu for agarrado. Oh, eu pego-te super apanhado. Ah, parei. Então a menina vai se tentar apagar uma coisa. Olha, juro. Que o mambo não consegue pagar. Eu assumo. Eu sou... Como é que se diz? Fiadora dele. Fiadora. Oh, eu tenho que ver o problema de ti. Que eu estou perdendo a arma. Não tu sabe. Se tu conseguir arranjar a... A Uzi. Uhum. E se perdeste a Uzi, vai rapar o cabelo. Sim, ele rapa. Ele rapa tudo. Oh. Pelos cabelos, tudo. Oh. A cera. Eu faço apelação. Aqui em baixo também. Mas só... 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 Só meto uma coisa e por cima o implante durante um dia. Mas... Mas não. Um dia. Uma semana. Uma semana é muito. Fica muito feio. Dois dias. Agora é sério. Agora é sério. Esperai. A gente devolve. A gente devolve. Podes confiar. Já. Eu fui sempre a polícia. Eu nunca fui preso. Não, não. 98. Opa. Isso é mentira. Calúnias. É, calúnias. Eu não tenho que... Acha que um homem... Já. Assim de fato... Tem uma dívida dessas. Já. Uma dívida de 98 mil de coima ao tribunal. De remeter tudo da Finan. Achas mesmo que alguém tem isso. Assim bem vestido e tudo. Ele está cheio de dinheiro. Eu estou cheio de dinheiro. Eu pedi dinheiro. Ah Matilde. Pode ser que tenha algum. Não pode ser que tenha 5 milhões de gais. Tudo é que não tem dinheiro. Oh Matilde. Oh pai. Aconteceu-me um grande problema. O que é que é que é que aconteceu lá. Opa. O gajo. Tem bastante armamento. Não está cá. É o meu amigo. Não esteja um amigo. Tu não me arranjas um. É o que eu estou a dizer, é esse pessoal, é esse pessoal, eu não tenho nada. Mais logo, se tiver daí ligas mesmo. Ah, mais logo, mais logo. É para validar, gente? Sim, mas eu quero comprar uma minha cá para uma micro... Estás aí mais logo? Então espera aí, mande-me lá a sua localização que eu vou ir com a polícia inteira. Não, eu quero é que mande o dinheiro, não é a polícia. Toma? Então mande-me lá a sua localização. Vê só cá tu. Está feita, dona Bernardo. Fica à espera de mim. Já te mando, já... Vê só cá tu, não é? Está bem, está bem. Está bem? Já te mando. Entretanto, se eu vier, eu tento arranjar. Olha! Estás aí? Olha, mas atenção! Hum! Se eu conseguir arranjar isso, depois ficarem sem isso e não pagarem, já sabe que tem a cabeça a prémio. Não vamos chegar, nós somos Bonnie e Cleve. Pô, Bonnie Lady. Já. Bonnie Lady. Olha. Só te digo, o cabelo... Estás a fazer, mamãe? Estás a fazer. 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 Essa até me das, né? Essa é da caça, até me das. Dás-me essa? Olha lá, porque é que não vais comprar uma CNS? Porque eu não tenho dinheiro para isso. Pois. E estás a pedir uma micose. Opa, mas isso eu consigo saltar e depois consigo pagá-la. Pois. E depois, olha lá, e já pensaste se és caço? Mas eu nunca sou caço. Acho que eu sou caço com o meu mambo. Com o meu pai. Você tem três, é minha que tinha meia Clyde. E tu vais com o teu carro? Claro. Oh! Deixa-me ser maluco. Está a pechucha? Oh! Tu tu mete-me com o meu carro na autostrada e me apanha. E o carro dá 300. Pois. Essa manhã deve ter Repro, de certeza. Repro. Tem Nitro ali debaixo. Tem Repro e Turma. Tem? Tem nitro. Tem, tem. Estou-me a meter naquilo, pois é acabar a me apanha. O problema é que eu não consigo chegar a tempo da autostrada disso. Tá bem. Mas oh Vanessa, depois entretanto se o rapaz vier eu digo. Está bem? Liga, liga, liga. Até te digo mais. Eu digo-lhe ele que vem ter comigo e o telefone vocês vem ter comigo. É isso! É isso, é isso, é isso. E vocês falam tudo. Está bem? Lindo. Isso, isso, isso. Tá. Mas só vem a Vanessa, o mambo não. Sim, sim. Pode ir só ela. Pode ir só tu. Eu não fico com ciúmes. Não, até obrigado. Vá, até um pouco. Até logo. Pode ir-te bem, tchau. Vá, até logo, mambo. Tchau. Olha lá, não é que é importante estar a armar a casa só por um ponto de gê enquanto não estou aqui sozinho? Não, vou caçar viados como tu lá em cima. Olha que isto é ilegal ali. Olha, ele chamou-te Panuska. Disse que tu eras um viado. Chamou-me, pois eu percebi que ele me chamou nomes. Ele disse que tu pegavas demais atrás. Ah, até logo. Até logo. Não, não. Eu percebi que eu me chamou nomes. Não foi? Ele disse que tu pegavas demais atrás. Foi, não foi? Eu entendi também. Foi, foi. Eu também percebi que ele disse comigo. Vai à loja, é isso. Vamos escolher um outfit. Estacionamento para o prefeito. Estacionamento para o prefeito. Vamos. Como é que está lá com o Zipo? Oh, Bart e o Porto, então é que nós vamos. Oitão. Oitão, bebê chorão. Vai, escolheram. Já escolheste? Não. Temos que escolher-me uma máscara. Cala, minha mãe. Já me resigas? Foi, não. Já tenho os chifres que tu deste. Cala-te. Vira para aqui. Vira para aqui. Vira para aqui. Sei lá, oitão é aquela que bate-me mal. Oh, meu amigo. O que é que ela já quer? Olha, mambo. Encontrei uma máscara de ti. Que susto engraçado. Que susto engraçado. Olha, unicórnios. Que assim tem os mesmos chifres. Ou este aqui. Olha. Este é mesmo igual eu tenho a ti. Já posso usar os meus. Não preciso usar máscara. Olha o Tauruco. Boas, Bruno. Eu vou por a ti. Qual? Espera aí. Temos que pôr igual. Vamos fazer isso. Vamos ver. Vamos ver se conseguir fazer uma salva. Ofere. Estura. Estura é forte para que. Entra um pouquinho a pé. Tata Tui. Estura é o Ratatui. Estura é o Tatatui. Oh, é feia. Estura é o Tatatui. Estura é o Tatatui. eu não tenho isso acho eu que eu vou te tratar tu e foi tá tá tu e com que tá tá tu e delas é esta é mesmo igual tinha aqui eu vou eu tô vou te eu tá tá tu e delas e dos pontos é melhor dos pontos mas eu acho que sim hoje em princípio é o que nem se me chamo o tatuí o que é de com a caça de lindas um vez mas eu não tenho todas tu tens o parte as todas as Não vou bocaterro. Não. Tens estas? As que tens. Eu não quero vestir igual a ti. Tu vai vestir a... Olha eu vou assim. Eu não quero? Rinquedo. Não, não me azaaa. Seja bem, não me azaaa. Não me azaaaa. Minosa! 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 médiíala... Olha o que eu disse. Que engraçada, Cristo lá. Que engraçada. Eu até acertar o micro da vida. Não precisa chegar aos 500 mil. Está a polícia da porra, está a polícia. Está a polícia, está a polícia. Não vais, não vais, não vais. Não vais lá para fora, não vais. Mas o que foi? Pô, amor de Deus. Boa tarde, senão. Boa tarde, o que é que passa? Boa tarde, se ponha de costas, por favor. Com licença. Mas o que é isto? Fogo aos autoridades com o mesmo carro. O que é que você acha? Vamos lá. Peço desculpa. Mas por uma questão de segurança, vou ter que arrumar para a revisar. Vamos lá. Eu? Porquê eu? Camarada, acompanhe-nos. Uma pessoa de máscara a entrar na loja. Só cá estão os dois, portanto teremos que revistar, está bem? Uma pessoa de máscara a entrar na loja? Afirmativo. Só estamos aqui os dois. Não está bem aqui ninguém de máscara. Acompanhe-nos. Fui eu! Vou ter que... Acompanhe-nos, senão. Fui eu! Vou ter que revistar por uma questão de segurança, está bem? Acompanhe-nos, senão. Acompanhe a minha camarada. Ah pá, ela tem a pistola, isso é estúpido. Quero que eu pegue com a mulher. Afirmativo. Não há muito motivo para o senhor me revistar, acho que. Não, eu... Ai, pode fazer uma pergunta? Vires de costas já chegou. Vires de costas já chegou. Vires de costas já chegou. Porquê que vieram aqui ter? Quero me notificar a desiniciar uma revista. Porquê que vieram aqui ter? O Mativo, o que é que vocês vieram aqui ter? Ouviu? Não, não, não é ouviu, é porque é que vocês vieram aqui ter a loja de roupa certinho. Digam? Diga. O que é que veio a loja de roupa certinho? Eu mandei a localização tudo para a outra ponta. Certinho sim, bro. Eu mandei para a outra ponta. Mandou-me a localização ali para a outra ponta. Depois, fomos dar aqui a volta e vimos o mesmo carro. As justificações estão no tribunal não são aqui. Oh meu deus, eu não me acredito. Negativo, o mesmo não me deixou registrado. Vou lhe fazer a pergunta novamente. Você tem algum objeto, cortou outra coisa? Quero me notificar antes de iniciar uma revista? Não. Pode ser na esquadra também. Estou eu. Eu vou contar uma história depois de me atirar aqui. Camaradas, podemos levar a mesma para o nosso carro então? Afirma-te. Tem alguma coisa com ela? Nada, nada. Então ela pode prosseguir-me. Estão pronto. Ah, então o que? Vou levá-lo, vou aqui a pé. Então o que? Eu não tenho nada, não tenho nada para incriminar. O que é que vão fazer? Não, eu vou chamar um toxi para você também. Não, não, não. Eu vou... Você está como procurado fuga às autoridades. Quando? Percebe? Quando? Sim. Estou na boca de ver uma multa. Olha aqui uma coisa. Posso... Não, não acompanha ninguém. Eu não... Quero ajudar. Quero ajudar. Quero ajudar. Quero ajudar, quero ter uma ajuda. Quero ajudar. Chama-me. Oh, oh mam, anda só aqui. Só vou dizer uma coisa. Só vou dizer uma coisa. Diz. Anda aqui. Anda aqui. Anda aqui. Diz. Anda aqui. Estão a vir atrás. Posso dizer aqui uma coisa? Mas vocês estão a brincar? Não. O cidadão está a vir. O cidadão está a vir. Acompanhe-me. Que caráter. Estes caras são muito burro. Vocês sabem que não podem estar aqui e a VH para eles, não sabem? É só isso que eu tenho a dizer. Mas ninguém está a VH para eles. Está sim, está sim. Uma das vossas está a VH para eles. Vamos manter respeito com a VH para eles. Oh, Sr. Superior, posso falar consigo? Vá lá. Respeitinho. É o seguinte. Isto é o seguinte. Eu já há um bocado tive com a polícia. Já fui abordado por eles. Já me trataram de tudo. Até me ter há um bocado aprendido. E agora só vou ter procurado outra vez. Mas quem? Querem procurar com outras vezes? Sim, que ser isso? O que aconteceu? Eu? Eu não fui tudo dentro. Não fui eu. Não fui eu. O que aconteceu, Matheus? Mas a viatura, olha. A matrícula é a sua. A viatura é sua. Então nós notificamos procurado por fuga às atividades. Você, se não foi, você devia ter apresentado queixa que a viatura foi roubada ou foi emprestada. E a gente está a falar consigo. Você vai nos acompanhar até a esquadra. Se a viatura foi emprestada, você vai nos notificar da mesma. Se o carro foi roubado, você já devia ter apresentado queixas. Espero eu. Né? Você é procurado já para outras situações. Não só pelas fugas, mas sim por outras situações. Ou seja, o senhor tem agora que nos acompanhar até a esquadra, se a favor. E... E a... Se a favor respeite-nos. Por favor, venha comigo. Acompanhe-me até ao BM. Eu não sei o que se passa aqui. Entrei agora também aqui ao serviço. Portanto, força. Você sabe os seus direitos, mas da mesma eu vou lhe dizer os seus direitos. Está bem? Vou-lhe colocado no teu carro. Cuidado com a cabecinha. E eles têm noção que eles acabaram por ver qual ponto acabaram por meter aqui de alguma maneira. Não tinha nada, não tinha nada. Por isso podemos deixá-lo a perceber. Eles sabem que de alguma maneira viram aqui. E quanto ao caso, você não tem direito. Está bem? Você tem um grande direito para permanecer em silêncio. E tudo o que você disser poderá e será usado contra si em tribunal. Eu tenho deixado a falar da igreja, mas não leva. Eu tenho uma chamada de dois minutos. Também tem direito a um advogado. Se você não tiver um advogado, o estado vai lhe fornecer um. Também tem direito de cuidados médicos e alimentação, se precisar. Entendem os seus direitos? Camarada, pode fechar a porta ou pode encaminhar. Camarada, vim só uma coisa. Viatura para apreender, visto que foi a viatura usada com os povos. Affirmativo. Eu já vou telefonar então, por favor. Tente entrar aqui do meu lado. A partida agora, sempre que eu tiver pistola, vou poder folhar esse público. Se quiser Matilde, vou procurá-los todos. Ai, não. Pá, eu, 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 depois falámos. Deixa ver aqui na lista. Camarada. Não sei a fazer fugaz. Eu ando o quê? Tu, ainda há bocado que fui apanhado e agora não estou a vir a ser procurado. Tem algum tipo de um revoque? Sim. Eu vou tentar ligar algo um pouco. Bem, aqueles estão todos off. Não, velho. Eu quero dar a snipe. Não, vocês vão me entregar a chave. Eu vou usar o revoque da polícia. Acione o revoque da polícia e diga que há bocado elas vêm. Não me interessa isso, eles vão dar a snipe. Borrechão eles, quero lá saber. Vamos lá. Isso a mim não me interessa. Então, vamos lá. Se verem a dar a snipe, borrechão eles, mano. Isso é para mim a sua sustentabilidade. É, eu ligo de alta voz. É, eu ligo de alta voz. Trabalho é muito. E para ti eu me falo mais que não vou me sentir contigo. Estás a falar para quem mesmo? Para ti não é certeza. Talvez baixas a bola que estás na viatura policial. Eu, na viatura policial. Ok. Se baixas a bola. Estou a falar com os teus amigos ainda. Estás 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 a falar com os teus amigos ainda. Como vocês podem ir lá para uma reforma. Se baixas a bola, se baixas a bola. Não estás no teu carro. Olá para onde vocês que derem que... Mago. Há silêncio, se faz chuva. Kaviscon. Estás como outra! Toma que isso passa. Não é, não é tudo. Vamos prosseguir camarada. Nós vamos prosseguir até... À es... À esquadra, ok? Olhem! Olhem! Tomem para o vosso naipa! Olha! Tomem! Dá-te a ver? Olha! Toma! Olha! Toma! Para ti! Olha! Vai! Não vá-te ao médico não! Mas que é isto? Isto é pior que ao circo! O resto estamos no fundo do monte! Até faz eco! Mambo! Mambo! É! Eu um dia conto o Mambo! Esse dia para contar a história rapaz! Não te preocupes que eu também te vou contar uma história! Isto é um rapaz! Oh camarada! Isto é um homem! Eu não estou preocupado amigo! Mas devia-se! Preocupado contigo! Foda-se! Pelo amor de Deus! Oh camarada! Peço-nos as neiras! Faz favor! O que é isso? Olha lá! Eu pensava que a carta era só lá em cima do norte! Ah! Tu pensas? Pensava! Pensava que a carta era só lá em cima do norte! Olha! Vamos lá calar os dois! Pois! 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 Não sei! Eu... Nem! É que nem fala assado! Pelo amor de Deus! Não é nada! Ah Black! Que?! É! Si mesmo! É um burro que anda ai aconesto! Fica-se um burro pá! Já no outro dia na prisão estava armado em quê pá! É um burro que anda ai! Fica-se a armar em quê pá! É! A Si mesmo! É logo! Mas que? Isto que as coisas quando tem que ser ditas são. Não me interessa mano. Coisas que são para dizer são para dizer. Mas que é isso? Parece que ganhou alguma coisa com isto mano. Sempre atrás de um gajo. Puta que pariu mano. Já me conheço. Sempre atrás de um gajo. Sempre atrás de um gajo. Fogo. Nunca deixo uma pessoa em paz mano. É que o pior é que é viver na live. É tudo. Sei lá mano. Não consegues fazer nada mano. Nós estamos num sítio. Manda localização para o lado. Estamos num sítio oposto. Acabam por ir lá ao sítio. Não é ridículo. Metam-se aí por patentes vai favor. Não fiquem a dispersar. Esquece mano. Isto é. Permativo. Mas se ficarem já direitinhos. É meio caminho a andar. Eu vou deixar andar. Eu vou desfazer a folha a todos. Olha. Ajusta aí. Ok. Eu vou então passar aqui. Mambo. Anda cá. Anda cá. Mambo. É assim. Pronto. Eu não quero nada. Faz o que tem de fazer. Faz as tuas coisas. Eu não... Não é para passar multa? Eu vou-me chatear pois. Digá. Vai-te libertais o senhor indietamente. Já a libertei. Vais a ver? Ah que é que certos não vale. Aí imediatamente vais a liberta-lo. Mambo. Podes ver. o report Group. ¿Se precisas de golei e já te levo? Se precisares de golei e já te leve. Tum livre! Estou livre. Estou livre. Estou livre. Estou livre. Estou livre. Estou livre. O J. Diz. Depois falamos. Ok. Tira a minha carta e temos aprendidos. Não me interessa. Estavas lá no momento. Não fazes nada a ela. Não fazes nada a ela. Não fazes nada. Vou fazer. Está no chat. É metagaming. É metagaming. É tudo pronto. Não fazes nada. Eu juro. Eu não lhe fiz nada. Não fazes nada a ela. Coitado. Não fazes nada. Eu sei que ela estava no chat. Só que sei lá. Só que eu também não lhe quero que lhe aconteça nada a ela. Por isso é que eu não fiz report. Não. Está tratado mesmo. Queres ir para onde? Tira-me o carro. Está lindo de aprendido, se calhar. Foi o diretor nacional. Quem é que aprendeu o carro de um manto desse, por favor. Para não, se estiver aqui. Está aqui? Não sei. Negativo, penso que não. Diz-me uma matrícula. Não sei. Acaba em 2GF e começa por 7 XP. Olha poxa gente. Sim mas... Consegue a identificá-lo? É um Porsche. Mambo, estáis aí? É um Porsche, um Porsche. Sim mas qual é a matrícula, sabes? Um... 7...7 XP e acaba em... Espera aí É aqui a polícia toda Elas tem chave É negativo Falta um deles para trás Peço desculpa para acontecer NADA 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 Vai? O outro foi